Você pode, pois o caminho que eu pego, vamos brilhar Ao cair da noite, o sol abraça a lua E o que era tão longe se torna perto O abraço, os laços e o mar Persegui os amastros do amor Que me levam a ti Minha distância, as estradas Persegui os amastras Persegui os amastras Pois o caminho que eu pego, vamos brilhar Minha distância, as estradas Minha distância, as estradas Persegui os amastras Persegui os amastras Persegui os amastras Persegui os amastras E o outro erra Você pode fazer um... E é bonito a gente ver que E há todo um desconto Porque eu sou marinheiro de primeira viagem Apesar de Já ter subido em muitas e muitas e muitas vezes em palcos Cantar para os meus é diferente Muito diferente Muito Tenho noção como essa perna é tal E aí o bonito é que amigo Quem ama a gente de verdade Quando a gente erra Não é aquela pessoa que... A banda poderia, a hora que eu perdi aqui o tom E eu queria saber o que eu fazia Porque eu peguei o tom E se o ou não tem o CD Você vai falar assim Não é, gente No show ele fez o ou Será que o CD está pirateado? Não, o CD não tem Mas é bonito que amigo de verdade É aquele que quando percebe que você errou Ele vai junto E aí ele te dá um outro tom E diz aqui É por aqui Foi o que eles fizeram Eu perdi o tom Eles poderiam ter parado Tocado Agora vai E somos juntos Isso é amigo, cara Isso acontece na nossa vida Você reconhece quem são os seus amigos por aí Amigo é aquele que antes de apontar o dedo Estende o braço Separe as pessoas na tua história E você vai ver que as decepções vão ser bem menores Porque Certos tipos de pessoas vão estar bem longe Porque você já separou elas dentro de você Amigo é aquele que antes de apontar o dedo Aliás, nem aponta o dedo Estende o braço Antes dele pensar em apontar o dedo Ele estende o braço O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eu errei? É um desconto pelo meu nervosismo O que eles fizeram? Continuaram tocando furulão O meu erro Se eu falasse Se eu comecei a descontar aqui Maria de nós Talvez eles iam junto Por que? Porque estamos juntos A gente ouve tanto isso Que nas redes sociais Estamos juntos Isso é estar junto Não é errar junto É ir na mesma melodia E dizer assim Essa nota pode subir Essa nota que você está cantando agora Ela pode subir Não é errar junto É ir junto E dizer Você pode por aqui Separe As pessoas dentro de você Você vai perceber Que há Aqueles que apontam E aqueles que estendem os braços Vale a pena ficar com quem? Que vocês respondam Eu quero chamar aqui